Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, a Arte da Guerra, do Maquiavel. Geralmente quando as pessoas falam em Arte da Guerra, a primeira coisa que elas pensam na Arte da Guerra é do Sun Tzu, o grande escritor e general chinês, mas na verdade, Shun Tzu, a Arte da Guerra de Shun Tzu, além dessa obra existe também a Arte da Guerra do Maquiavel, certo? Bom, qual é a diferença entre a Arte da Guerra do Maquiavel e a Arte da Guerra do Shun Tzu? A Arte da Guerra do Maquiavel, em primeiro lugar, ela é muito mais detalhista, tá? As ideias expressas por Maquiavel, elas vão desde onde cada soldado deve ficar, qual é a posição de cada soldado, como é que se deve dar para os soldados o alimento, ou seja, como é que se deve distribuir a ração entre os soldados, como devemos, como o general deve fazer com que os soldados de frente comecem atacando, ou seja, ele vai dar estratégias bem mais delimitadas, bem mais detalhistas, bem mais detalhadas mesmo. Já o Shun Tzu, na Arte da Guerra, na famosa Arte da Guerra do Shun Tzu, ele vai dar ideias bem amplas, que poderiam ser usadas por qualquer exército, e ele não vai estabelecer esquematizações fechadas, tá? Já o Maquiavel, ele vai estabelecer esquematizações fechadas, que de preferência só as pessoas daquela época do Maquiavel poderiam colocar na prática aquilo que ele falou. Ou seja, os exércitos atuais para colocar a Arte da Guerra do Maquiavel na prática, eles teriam que, de alguma maneira, fazer uma revisão de algumas coisas que Maquiavel falou na Arte da Guerra dele, e teriam que fazer uma assimilação entre aquilo que ele chama de soldado raso, para aquilo que nós hoje consideraríamos como soldado raso. Ou seja, não seria possível fazer isso de maneira direta. Teria que fazer uma espécie de tradução, uma espécie de interpretação, uma espécie de transliteração de todos os ideais da Arte da Guerra do Maquiavel para os exércitos atuais. Já a Arte da Guerra do Shun Tzu, muito mais antiga do que a Arte da Guerra do Maquiavel, qualquer exército pode colocar na prática as ideias da Arte da Guerra do Shun Tzu, sem fazer grande esforço para isso. Inclusive, se diz que na Guerra do Vietnã, foi usada a Arte da Guerra do Shun Tzu como base. Bom, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Arte da Guerra do Maquiavel. E algumas coisas interessantes, é que o Maquiavel, pessoal, ele chega inclusive a colocar até desenhozinhos, ele faz até desenhos, esquematizações, de onde cada soldado deveria de ficar. Então, você tem os soldados do front, você tem os soldados rasos, você tem os soldados da lateral, aqui são esquematizações feitas por Maquiavel, na Arte da Guerra dele, aonde cada soldado deve ficar. Isso que eu achei interessante. Bom, alguns pontos importantes, Maquiavel dizia na Arte da Guerra dele, Um povo livre é um povo armado. Um povo livre é um povo armado. Isso se trazer para a atualidade, existe toda essa discussão feita no Brasil sobre se um cidadão de bem deve ter um revólver em casa, deve ter uma arma em casa, deve ter... Bom, eu não vou dizer a minha opinião pessoal. Na opinião de Maquiavel, um povo livre é um povo armado. Quer dizer, então, na opinião de Maquiavel, sim. Teria que ter cada cidadão de bem uma arma. E teria que uma cidade inteira estar armada para se defender de outra cidade. E teria que uma nação inteira estar bem armada para se proteger de outra nação. Uma coisa interessante é que o grande deputado, o Enés Carneiro, já de saudosa memória, ele usou a arte da guerra do Maquiavel, esse conceito, pelo menos, da arte da guerra do Maquiavel, para criar um projeto. Quando ele estava se candidatando para a presidência do Brasil, o Enés Carneiro, ele criou o projeto de fazer uma bomba nuclear, uma bomba atômica, uma bomba nuclear, alguma coisa desse tipo, para que o Brasil pudesse se desenvolver sem que nenhuma nação interferisse no seu desenvolvimento. Enés Carneiro dizia que se o Brasil fizesse uma arma nuclear, não haveria mais como os Estados Unidos ou nenhuma outra nação se interpor no desenvolvimento do Brasil. Todas as nações que quisessem se meter, digamos assim, no desenvolvimento do Brasil, de alguma maneira, iriam ficar com medo do Brasil ter essa arma nuclear e não se atreveriam a se meter no desenvolvimento nacional. Aí, nesse caso, o Brasil poderia se desenvolver sem nenhum problema, sem medo de guerra, porque ele teria uma arma capaz de ajudá-lo a vencer uma guerra, em caso de guerra, e ele poderia se tornar uma nação desenvolvida. Aí, mais tarde, a ONU fez o Brasil assinar, depois que o Enés Carneiro, o Enés Carneiro, ele nem venceu, na verdade, a candidatura para a presidência, ele perdeu. Mas os Estados Unidos, de alguma maneira, ficaram sabendo disso e fizeram o Brasil assinar um tratado, um acordo, dizendo que não faria nenhum tipo de bomba nuclear, nem bomba atômica, nem nada. A ONU mandou o Brasil assinar esse tratado. Interessante isso, porque esse projeto do Enés Carneiro procede dessa obra aqui, A Arte da Guerra do Maquiavel. A segunda coisa, a segunda característica é, as pessoas falam contra anacronismo, mas consideram Maquiavel um grande filósofo, sendo que esse, queria introduzir ideias militares do exército romano no exército florentino daquela época. Então, isso é um exemplo, isso é um exemplo de anacronismo. Se você censura tanto o anacronismo, você não pode considerar as ideias de Maquiavel, porque as ideias de Maquiavel, Maquiavel se baseia no exército romano, no exército militar romano. E, naquela época, o exército militar romano, o próprio império romano, já tinha se extinguido há muitos anos. Então, não teria como, se você é contra a ideia de anacronismo, de tu pegar a ideia ultrapassada de um povo lá do passado e trazer para o presente, então, na sua opinião, Maquiavel não poderia nem ser considerado um filósofo, porque ele é um filósofo anacrônico por excelência. Terceiro ponto, a guerra não pode ser usada como arte pessoal, pois a guerra exige homicídio, mesquinhez e outras coisas negativas, o que seria terrível para a harmonia da polis, da cidade. Então, não tem como uma pessoa usar a guerra como uma arte pessoal, fazer guerra o tempo todo. Por isso que nos exércitos antigos, depois que os soldados venciam ou perdiam uma guerra e a guerra terminava, cada soldado voltava na sua devida ocupação, na sua devida arte, no seu devido trabalho que tinha antes da guerra. Tá certo? Quarto ponto, os soldados de clima frio são belicosos e imprudentes, os de clima quente são prudentes e não corajosos, já os de clima temperado são corajosos e prudentes. Mas, se você tem um domínio com um clima só, escolha os soldados do seu domínio, e não do estrangeiro, pois são teus. A indústria bélica corrigirá o temperamento deles. Então, o Maquiavel, ele se levantava fortemente contra essa questão do soldado do país, comprar soldados do exterior, para lutar a sua guerra, chamado soldados mercenários. Maquiavel era contra a ideia de comprar soldados mercenários, soldados de outro país, para lutar as suas guerras. Porque ele dizia, aqueles soldados mercenários que tu está comprando, eles não são do seu país. Numa situação de aperto, eles podem até mesmo se levantar contra você. Eles não estão dando a vida deles pela pátria. eles estão simplesmente fazendo a guerra por dinheiro, como profissão pessoal. E na história das guerras, quando o grande imperador dos mongóis, o quando o grande imperador dos mongóis, o Gengis Khan, quando ele foi fazer guerra contra a China, a China, por ter comprado soldados mercenários para proteger a grande muralha, proteger os arredores da China, se diz na história que Gengis Khan comprou aqueles soldados mercenários da China. Ou seja, os soldados mercenários que a China tinha comprado para defender ela numa guerra contra Gengis Khan, mais tarde o Gengis Khan perguntou para o líder daquele exército mercenário, qual era a quantia em dinheiro que a China tinha dado para eles para lutar pela China, eles deram um preço e o Gengis Khan pagou para eles um preço maior. Consequentemente, aqueles soldados mercenários mudaram de posição em questão de minutos, por receber uma quantia maior do Gengis Khan. Então, ao invés deles defender a China, como até então tinha sido planejado, agora eles se uniram ao exército de Gengis Khan por causa do dinheiro e iriam lutar a favor do exército de Gengis Khan. do exército mongol por dinheiro. Então, esse negócio de soldado mercenário é problema por cima de problema. Se uma nação puder evitar comprar exército mercenário, soldados mercenários, tem que usar os soldados do seu país. Porque os soldados do seu país vão fazer a guerra, vão defender a sua nação porque é o sangue deles que está em jogo, vão fazer, vão se defender ao máximo, porque é a nação deles que eles estão defendendo, é a nação deles que eles querem proteger, é o povo deles. Já o exército mercenário, não. Se a gente levasse isso para o futebol, e claro que é uma viagem minha agora, nada a ver, mas se a gente levasse isso para o futebol, seria o equivalente a nunca comprar, né, nunca comprar pessoas do exterior, jogadores do exterior para jogar no seu time, né, e no caso, os times não levam isso em consideração, mas a seleção leva isso em consideração, tanto é que na seleção, para que um jogador possa jogar na seleção, ele tem que ter nacionalidade brasileira, né, então na seleção, se usa exatamente essa estratégia do Maquiavel, de não comprar jogadores de fora, jogadores mercenários, jogadores de fora, de outras nações, porque os jogadores que jogam pela nação, eles vão dar a vida deles pela nação, o sangue deles pela nação, porque a nação deles que está em jogo e se eles perdem, eles vão sair triste, vão se sentir humilhados, vão se sentir como se a nação deles tivesse sido derrotada através deles, e se fossem jogadores de fora, eles não sentiriam nenhum tipo de problema dentro deles, porque eles foram comprados, eles não são daquele país, né, ao jogar por aquele país, eles não estão defendendo o país deles na seleção, né, então, as seleções internacionais, elas usam essa estratégia do Maquiavel de alguma maneira, né, então, nos exércitos antigos, não se permitia os soldados saberem que as coisas estavam feias, que as coisas estavam indo mal, a fim de não enfraqueceram o coração dos soldados, né, então, quando dava algum relâmpago, e os soldados consideravam aquilo ali como sendo um sinal dos deuses, de que aquela guerra estava amaldiçoada, e que eles deveriam de fugir, o que eles faziam, o general fazia, era dizer isso, Júlio César fez muito bem, era exatamente dizer que ele tinha pedido para Deus aquele sinal, que era um sinal de vitória, que ele tinha pedido para Deus, e que ao fazer aquele sinal, Deus estava dizendo que eles iriam vencer aquela guerra, então, eles usavam aquele sinal da natureza, como, aquele fenômeno da natureza, como um sinal de que eles iriam vencer a guerra, e assim, eles acalmavam o coração dos soldados, né, estratégia inteligente. A religião auxiliando na guerra, Joana d'Arc, né, foi comentada, aqui, de alguma maneira, na obra do Maquiavel, e na arte da guerra de Maquiavel, fala-se que a guerra é muito mais algo psicológico do que físico, vencem aqueles que sabem usar as melhores estratégias, e não que tem o maior número de homens. A arte da guerra de Maquiavel pode ser enfadonha ao leitor moderno, pelo grande número de palavras técnicas, e nomes de armas da época, que de fato, é algo que acontece bastante nesse livrinho aqui, a arte da guerra de Maquiavel. Então, para um leitor comum, né, pode ser muito enfadonho a arte da guerra, e por isso que ela não é tão comentada, né, eu praticamente não vi ninguém comentando sobre a arte da guerra do Maquiavel, geralmente o pessoal fala da arte da guerra do Shuntsu, exatamente por causa disso, né, porque aparecem nomes de armas da época, aparecem nomes de soldados da época, e a pessoa, para ler esse livrinho, de alguma maneira, ela tem que gostar de história. Então, tá aí, pessoal, mais um livro para a gente, a arte da guerra do Maquiavel, né, compartilha esse vídeo, dê o seu joinha, até logo.